O Paulo Henrique Santos chega agora para contar para a gente quem está envolvido, quais são essas pessoas envolvidas nesse caos, nessa fraude, na verdade. PH, boa noite para você. É isso aí, boa noite para você, Nayara, boa noite, Magno, boa noite a todos que assistem ao Goiás Record. Nós mostramos aqui no Goiás Record, semana passada, essa operação, a fraude radioativa, que foi deflagrada pela Polícia Civil. Na ocasião, três pessoas foram presas, sendo duas advogadas e um servidor estadual aposentado, um coronel da reserva aposentado, que também foi preso e seria o líder do esquema. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. A legislação brasileira, ela cria, tem alguns mecanismos que permitem que a pessoa não pague imposto de renda, algumas isenções. Entre elas, pessoas que foram contaminadas com radiação, basicamente para pessoas que se contaminaram com o CESI 137 aqui em Goiânia, em 1987. Seria uma forma de compensar essas vítimas. De acordo com a polícia, o golpe funcionaria o seguinte, esse escritório de advocacia, junto com esse servidor estadual aposentado, eles forjavam exames, inclusive exames feitos fora do Brasil, nos Estados Unidos, para, de certa forma, provar que aquele servidor, geralmente um servidor também do estado aposentado, teve contato, de alguma forma, com o CESI 137 e se contaminou. A polícia descobriu, inclusive, que o exame que eles faziam, o metalograma, nem é indicado para saber se a pessoa tem radiação no corpo ou não. Só porque, com base nesses laudos fraudados, esse escritório de advocacia entrava com ações na justiça para pedir isenções de imposto de renda. E a pessoa consegue receber, inclusive, de forma retroativa. São mais de 600 ações protocoladas por esse escritório, de teor muito parecido, no Tribunal de Justiça de Goiás. Algumas aí com valores de cerca de 30 mil, mas outras superando 700 mil reais. O total aí de todas essas ações, cerca de 20 milhões de reais. Por conta dessa operação e da denúncia, o presidente do Tribunal de Justiça decidiu suspender, então, todas as 644 ações que correm do mesmo teor. Justamente porque tudo indica que foram comprovados, foram usados documentos falsos, fraudados, para dar início a esse questionamento judicial. Por conta disso, todas estão suspensas. Magno e Nayara.